Um incêndio nesta segunda-feira em uma fábrica de baterias de lítio em Hwaseong, na Coreia do Sul, deixou 22 mortos. O corpo de bombeiros informou que 20 estrangeiros estão entre as vítimas, incluindo 18 chineses, um cidadão do Laos e uma pessoa de nacionalidade desconhecida. Os corpos ficaram gravemente queimados e a identificação completa das vítimas deve levar tempo. O incêndio aconteceu em Hwaseong, ao sul da capital, Seul, em uma fábrica que pertence ao grupo sul-coreano Ariceo, especializado em baterias. Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica, quando várias explosões foram ouvidas no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e empacotadas. A Coreia do Sul é um produtor importante de baterias. As peças de lítio, altamente inflamáveis, são utilizadas em vários setores, em particular nos carros elétricos e computadores portáteis. O presidente da Coreia do Sul, Yong Suk-hyeol, pediu às autoridades que mobilizem todos os funcionários e equipamentos disponíveis na busca e resgate de pessoas. As autoridades locais recomendaram aos moradores de Hwaseong que permaneçam em casa.